E aí, galera, beleza? É o seguinte, hein? Galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês, cara, como é que um pipeiro faz quando ele vai pro Halo. Eu vou mostrar os passos aí que ele segue pra ele ir pro combate aí, pra preparar toda a carretilha dele, as pipas, como que é que é feito, né, Chefone? Eu nunca mostrei isso no canal, então eu quero trazer em primeira mão pra vocês o que eu faço, como eu preparo a minha linha, que quantidade de linha eu coloco na carretilha, como eu armazeno e assim por diante, certo, Chefone? Então essa parte é muito importante. Isso é como pra eliminar esse cara namorando. É importante essa parte. Então, cara, você precisa tratar essa parte como uma parte do combate, uma parte aí do dia a dia do Halo, porque sem essa preparação, talvez o teu dia não seja tão bom, cara. Tá bom? Então acompanha aí certinho que agora vocês vão saber os segredinhos que o Chefone usa também pra se dar bem na pipa, certo? Então a gente tá aqui no fundo da minha casa. O que vocês podem ver aqui em primeiro lugar é minhas linhas, que ela fica no sol o tempo todo. Observa na minha mão, ó, que o sol está forte. Então tá bom o dia, tá um dia bom. Então eu resolvi colocar as bichinhas no sol, porque já faz 20 dias que tá chovendo sem parar. E eu vou falar um pouquinho aqui das linhas que eu levo pro combate, tá? E vocês vão acompanhar, vão saber certinho os detalhes. Então, galerinha, primeiramente aqui, quais são as linhas que o Chefone tem? Que linha que o Chefone tem? O Chefone tem aqui, ó, a Tiger de Cristal, que é a linha que eu sempre falo nos vídeos, é aquela linha fininha, simples, uma passada. E eu tenho aqui várias linhas, vamos ver se eu lembro o nome de todas. Essa linha aqui, galerinha, é uma linha especial. Essa aqui é uma linha Laser. Eu não conheço a equipe, eu sei que se não me engano é do Rio de Janeiro ou São Paulo, mas eu acho que é Rio de Janeiro. Então é uma linha chamada linha Laser, tá? Eu comprei, eu não ganhei da equipe, tá? Eu comprei isso aqui com o meu fornecedor. É uma linha fininha e muito boa. Ela se assemelha um pouco a dente de tubarão, só que ela é mais lisa, tá? A dente de tubarão, pra ver que a cor é quase a mesma, a dente de tubarão é um pouquinho mais, é assim, alaranjadinha. Essa aqui já é mais neon, certo? Mas são duas linhas ótimas. Gostei muito, então, não sei quem constrói, mas de toda forma, quem produz, parabéns à equipe que produz essa linha Laser. Muito boa, tá bom? Muito boa mesmo. E a minha dente de tubarão, que eu amo, né, chefona? Amo também. Eu tenho aqui uma linha Z, que eu separei carretelzinho de 500, essa é um fio 4, tá? Essa aqui é uma linha da equipe, da equipe do Branco Pipas aí, mandaram pra mim, muito boa. Ainda não testei, mas eu percebi aí, na brincadeira, que ela é muito boa, tá? Então, aqui também eu tenho uma linha mandada também, pela equipe do Branco Pipas aí, tá bom? Vou colocar na ordem aqui. E eu tenho aqui a Tiger, a CH4 Tiger fio 1. CH4 Tiger de cristal, que o Bin Laden resolveu fazer de cristal, igual aquela lá, tá? Um pouquinho diferente de material, claro. E uma fio 10 áspera, tá? Aqui eu tenho a dente de tubarão HT, que eu creio que é High Tenacity, né? Que ela é uma linha muito boa mesmo, muito boa, cara. Corta muito. E eu tenho a dente de tubarão, fio 4 de 4 passas. Então, galerinha, quais linhas eu levo pro combate? Eu levo apenas 3 linhas, ou 2 ou 3, eu não levo muita coisa. Então, eu sempre levo um fio 4, tá bom? Às vezes eu levo esse aqui, às vezes eu tenho outro fio 4 ali, eu levo também. Então, eu levo um fio 4, esse é de 4 passas, esse aqui eu não sei, acho que é de 3, mas é bem grossa. Então, eu levo um fio 4 pra quê? Pra me tentear, tentear, socar um braçadão assim, e dá muito bom com pipa grande, tá bom? E eu levo uma linha lisa, fio 10, ou eu levo a laser, ou eu levo a dente de tubarão, que é quase igual às duas. Então, eu levo uma linha lisa, tá, chefão? Eu levo uma linha lisa pra puxar. De preferência, quando é lisa, eu levo fio fino, tá bom? Fio fino, ela corta mais rápido que uma linha grossa. Linha grossa, eu uso mais pra tenteio. Linha fina, linha 10, linha 24, mais pra puxão. E eu levo ela? É óbvio que eu levo ela, que é a minha Tiger de Cristal, tá? Galerinha, eu vou mostrar mais uma vez, rapidão, qual é o cristal que eu uso na minha Tiger, porque às vezes a galera não vê os vídeos antigos, e talvez não perceba. Então, eu faço a minha Tiger de Cristal, de Cristal mesmo, Cristal Vulcânico, tá bom? É direto do México, vem pra mim. Vou pegar rapidão. Tá aqui na minha mão, ó. Eu vou colocar no chão, não pode estar batendo muito. Mas esse aqui é o cristal que eu uso. Pode parecer um pouco feio. E aqui ele é negro, mas na linha ele não fica negro, tá? Então esse é o cristal que eu uso. Não é caco de vidro, tá, chefona? Deixar claro, não é caco de vidro, tá? Quem conhece mais sabe o que é isso aqui, ó. Tem um caquinho que não tem nada pra cortar aí não, né, chefona? Ó, pode ver que ele ficou um pouco transparente, ó. Consegue focar aqui, ó. Viu que ele ficou um pouquinho transparente? Então, é o cristal que eu uso pra fazer a Tiger de Cristal, tá bom? Então eu uso esse cristal. Ah, mas por que que a linha não fica preta? Porque quando ele quebra bem pequenininho, ele não fica pretinho, tá? É muito fina a camada pra ele ficar preto. Saindo daqui, então eu levo três linhas, como eu disse. Então saindo daqui, agora eu vou mostrar quais são as carretilhas que eu levo e qual linha eu coloco em qual, certo? Vem comigo, vem comigo, acompanha. Galerinha, então eu vou mostrar rapidão pra vocês qual que é as carretilhas que eu levo, tá bom? Eu levo, como eu disse, três linhas, então três carretilhas. Eu levo a minha carretilha chilena, tá? Que essa aqui é uma carretilha importada, diretamente do Chile. Levo ela com o quê? Levo ela com fio 4, só que eu coloco fio 10. Ah, chefão, não dá embrameira na linha ali, não fica torcida? Não, porque é tudo da Veracruz, entendeu? Então não dá, não dá, pra mim nunca aconteceu, cara. Com essa aqui não. Se eu colocar outro fio aqui, talvez um aero junto aí não dá compatibilidade. Então eu levo aqui, tem 3 mil jardas, tá? De Veracruz pura, não tem serão essa linha, tá bom? Então eu levo ela e coloco aqui nessa carretilha a dente de tubarão liso ou a linha laser, tá bom? O laser liso aqui também. Porque é essa que eu uso mais pra puxão. Então, tirando de lado aqui, eu levo aqui minha outra carretilhinha, tá bom? Essa aqui também é linha pura, não tem serão, é uma linha pura. Também Veracruz. E nessa carretilha eu levo a Tiger de Cristal. Então quando vocês veem que eu tiver com a carretilhinha dessa, eu levo a Tiger de Cristal nela, tá bom? Então essa aqui, quando eu boto ela, é porque, pô, eu já tô chateadão na chefana. Porque eu não tô cortando muito, então eu preciso pegar a Tiger de Cristal. Porque ela é uma linha que ela corta muito rápido. E isso me ajuda muito quando eu não tô conseguindo executar o cruz do direito. Então a Tiger de Cristal vai nessa carretilha. E nessa outra carretilha aqui, que é a minha maior. Geralmente é mais pra me ententear e tal. E eu boto pipa maior. Então eu preferi colocar a carretilha maior com pipa maior. Então essa aqui é a fio 4 também, Veracruz. Pura também, não tem serol, tá? Essa aqui vai linha 4. Essa não vai linha 10, nem a Tiger de Cristal, nem a Laser, nem a Dentro do Barão. Essa aqui vai linha 4. Geralmente de 3 ou 4 passas, que é uma linha grossa, tá bom? Então essa aqui vai com ela. O que eu faço agora, galerinha? Eu vou enrolar pra vocês perceber qual que é o meu cuidado com a linha. Vocês viram que a linha fica no sol, certo? Chefão, não tem sol, o tempo tá nublado. Então, uma dica seguindo do meu amigo, ele falou assim pra mim, você pode pegar uma caixa de isopor, colocar uma lâmpada, furar a tampa, colocar uma lâmpada, aquelas incandescentes, que é essas luzinhas que apareceu aí no canto, ó. Que é uma luzinha, ela esquenta, não é igual a fluorescente. Você coloca dentro, deixa a caixa semi-tampada ali e essa luz vai aquecer dentro da caixa. Você pode colocar suas linhas lá e a linha vai ficar bem sequinha. É necessário, é extremamente necessário que você antes de ir pro relo, coloque essa linha pra secar. Por mais que ela esteja seca, coloque pra secar. Ah, Chefão, não vai ter tempo. Então, você pode seguir a seguinte dica. Bota pra secar, por exemplo, você vai pro final de semana pro relo. Tá numa terça, quarta-feira, no começo da semana. Bota pra secar. Você viu que a linha ficou bem seca, depois que ela estiver tinindo, você não quer mais que ela pegue umidade. Vem esse segredo aqui, ó. Que é o quê? É um filme de PVC, ele vem maior, eu cortei no meio do estilete. Isso aqui você compra no mercado, é um plástico de carne, chama filme. É pra fruta, pra você embalar fruta, carne e tal. Ele cola, é um plastiquinho bem fininho que ele cola, tá vendo? Depois que você pegou a toalhinha que ela secou, você vai fazer o seguinte. Vou pegar ali uma pá e você vai perceber o que eu faço. Eu pego a minha linha, vamos supor que ela já ficou bem seca. Ela ficou ali um dia todo no sol, ficou uns dois, três dias no sol. E ela pegou bastante sol, então ela tá bem seca. Aí eu vou pro final de semana pro relo. Pode até não chover, galerinha. Mas a umidade relativa do ar pode fixar em cima da toalhinha. Por ela ser algodão, ela absorve e a toalhinha pode ficar, vamos colocar assim pra vocês entenderem, um pouco inferior a outra linha de outro cara que deixou no sol, entendeu? Então se você tiver a mesma linha e a do cara ficou no sol bem sequinha, a de vocês não foi colocada no sol, possivelmente ele vai ganhar o relo. Faça o teste pra vocês verem. Então é necessário deixar bem sequinha. Quanto mais chinina a linha, não tem um padrão, uma quantidade, ah, vou deixar meia hora no sol, duas horas, não. Quanto mais deixar mais sequinha fica, melhor fica, tá bom? Eu conheço pessoas que deixam um mês no sol, a linha chega a estupicar. Fica bom! Então o que você vai fazer? Vamos supor que a linha tá sequinha, tá perfeita, chefão. Beleza, ela já tá curada, eu chamo de curar a linha, tá? Beleza, chefão, a minha linha já tá curada e agora qual é o processo? Você vai pegar aquele plastiquinho, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, por que que eu cortei ele no meio? Porque ele dá da largura da paila certinho. Vou fazer a primeira volta que não fica tão bonita, tá? Se tiver alguém pra ajudar, melhor é, geralmente a chefão me ajuda. Aí, agora que eu coloquei a primeira volta, agora eu venho colocando bem certinho a linha. Bem certinho o plástico, ó. Pegando detalhe, hein, chefão. Bem apertadinho, agora eu posso rasgar. Então eu coloquei três voltas, olha que bonito que ficou. Como eu cortei ele no meio, ele era comprido, ele ficou da largura certinho. Então ele encaixa certinho, envolvendo aí a paila. Então quando eu envio pra um cliente meu, eu envio desse jeito a linha. Ou vai dessa forma, ou os carretelzinhos também vai. Porque antes de eu enviar a linha pro cliente, ela já foi curada, tá bom? Então as linhas são curadas. É colocado aí pra secagem. E depois da secagem eu embalo elas assim, ó. Fica bonito, não fica, chefão? Você percebe que é uma linha bem durinha, tá bem firminha. É bonito, valoriza o trabalho, tá? E essa linha, vamos supor que eu deixei ela seca, ela já tá curada. Então essa linha curada, ela não pega mais umidade. Você bota ela dentro de uma gaveta, dentro de um armário, tá bom? Evita deixar ela em locais úmidos, logicamente, né? E eu não aconselho depois que ela já tá embalada, você colocar no sol de novo. Porque quando ela tá totalmente vedada, você colocar no sol, ela pode suar. Ela pode aí esquentar e vaporizar, entendeu? Então ela pode criar aquele suor por dentro da linha sim, pode acontecer, tá? Então depois que você embalou, ela já tá curada, não vai mais pro sol, tá bom? Então chefão, eu faço isso, viu? Dá certo ou não dá? Fala aí, chefão. Muito certo. Dá muito certo, fica perfeito. Então galerinha curou, vai ali. Chefão, eu não tenho lâmpada, não tem sol, tá o tempo tá nublado, o que eu faço? Essa é só pros adultos ou pra garotada que é maiorzinha. Você pode colocar também pra secar no forno aí do teu fogão. Fiz muito isso, muito, bastante, cara. Lá atrás, antes de eu começar o canal, eu já fazia isso porque era a única forma que eu conhecia. Eu não conhecia o da lâmpada, então quando eu tinha sol, tufe dentro do forno. Como eu faço isso? Eu coloco um papelão, pego ali e boto um papelão, subo a grade pra cima pra ela não ficar perto do fogo e coloco as palhas de linha. Deixa a porta do fogão aberta, porque se fechar vai esquentar demais e vai derreter. Então eu deixo aberta, baixo o fogo ali do médio pro baixo e deixo a linha ficar sequinha ali uns 15, 20 minutos, tá bom? Então essa aí é uma alternativa. Aconselho usar muito pouco, até porque é perigoso e você pode perder a toalhinha porque ela pode derreter a baila, pode acontecer vários fatores. Então se não tem lâmpada no último caso, seria esse, tá bom? Mas de todo mundo, o sol é o melhor amigo, né chefão? Tem sol, meu amigo? Taca no sol. Olha, na cara dela. Chabona, filma a nossa gata. Olha a cara dela. Olha, olha que pança, olha que gordura. Olha, olha que torrezo. Olha o drama que ela faz. Tá até fazendo aquele ronquinho. Olha, olha. Olha isso. Tem mais morgada? Dá um oi pra eles. Dá um oi, é um visor de boneco. Eu gosto. Olha, ela adora. Apesar que ela tem medo, porque eu grito com ela quando ela faz. Ela faz sacanagem, né chefão? Vai, mina. Gordura, olha o tamanho da pança. Nini, você tá muito pança. Mas chefão, eu também vejo você levar manivela pro relo. Eu levo manivela quando é um vídeo especial. Ou quando o vento tá fraco. Por que que na minha cidade o vento é muito forte? Então eu tenho aquela manivelinha que eu ganhei, que eu tô acostumando levar lá nos relo. Que é aquela manivela. Essa aqui vem direto de Hong Kong, tá? Então ela é importada também, não é brasileira. Ela veio de lá pra mim. Quem me deu foi o Léo. Então eu levo ela também aí quando eu quero tirar um relo diferente e tal. Então eu levo ela. Não é sempre. Então eu aconselho você levar aí mais carretilha. Porque é mais fácil você lhe dar. Eu tenho a manivela que eu já mostrei em vídeo. A média também, que essa aqui é pra me puxar de raia. Raia 40 por 40 e tal. Levo também. E eu levo a minha gigantona. Que é a minha big. Olha o tamanho dessa bolacha. Parece uma pizza. Tem que até ir pra trás. Da tamanho família, entendeu? Ela é muito grande. Muito grande. Ela é muito bolachuda. Levo ela com uma indonésia fio 35, tá? Eu costumo dizer assim, cara, que hoje existe muitos piperos bons, com certeza. Até porque cada região tem um tipo de cruzo. Mas assim, eu acho que o equipamento hoje diz muito no relo. Diz muito. Chefão, eu não tenho condição. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho manivela. Eu não tenho esse tanto de carretilha que você tem. Basta você ter uma. Tenha uma. E tenha uma linha boa nessa carretilha. Pronto. Você não precisa ter tudo isso que o chefão tem. É porque eu gosto de estar preparado pra qualquer ocasião que me aconteça. Mas se você não tem condição e quer continuar brincando, tenha uma linha boa e uma carretilha. Bom, não tem carretilha? É um pote também dá. Dá também. Igual você começou, né? Igual eu comecei. A chefona, ó. Eu comecei a tirar relo. Antes de eu começar a gravar. Quando eu comecei a brincar, eu consegui trocar. Trocar numa marquete daquela de matar mosquitos, chefona. Trocar com um amigo meu uma carretilha pequenininha de acrílico. Eu já tinha visto carretilha, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha usado. Puxa vida, é aquelas pequenininhas de 16 centímetros? 15 centímetros? Não, 21 centímetros. Sabe aquelas pequenininhas de 21? E eu troquei com o Leon, sou amigo meu. Já apareceu até num vídeo aí. Uma de acrílica. Então aquilo foi o começo, pô. Eu troquei aquela carretilha com ele e eu gostei demais, demais, demais. E depois disso eu via os caras na internet com de madeira e eu queria, eu queria. Até que eu levei aquela verde pro amigo meu, que mexe com marcenaria. E ele pegou e conseguiu fazer uma grande de madeira que pesava muito, muito, muito. Ela pesava tipo essas três carretilhas junto, porque a madeira é muito grossa. E eu queria que ficasse resistente e a gente não tinha noção, né, chefona? Se tinha que ser pesado, se tinha que ser leve, a gente não tinha essa noção. Aí ele fez pra mim, ficou muito pesado. Eu era muito magrelinho na época. Mesmo assim, brinquei muito. Amava ela. Tenho ela até hoje na loja, né? Fica mais como enfeite. E depois disso aí, que aí a gente começou a gostar. E depois resolvendo criar o canal, eu comecei a comprar. Então eu devo ter por volta de 12 carretilhas só minhas. Tem um tanto na loja, tem mais algumas ali que eu nem mostro. É carretilha simples. E eu tenho essas manivelas, essas carretilhas todas. Mas você não precisa ter tudo isso. Quando você crescer, você, com certeza, você é um menininho ainda. Você é uma criança. Quando você crescer, que você puder trabalhar, você vai poder comprar, vai poder realizar todas as suas vontades. Então não se preocupe com isso agora. Se você tem um pote que show, o chefão usou muito lata de leite ninho, lata de nescau. Se você tem, é válido também, tá? Você pode brincar e vai dar certo. Porque isso aqui não vai definir se você vai ganhar o cruz ou não. O que vai definir é a tua habilidade com as mãos e uma linha boa que você tem em mão. Certo, chefão? Então, garotadinha aí, não fique triste não, cara. Não fique triste não, porque você vai conseguir ainda ter a carretilha que você quiser, tá bom? Por que o chefão está mostrando tudo isso? Porque me perguntaram aí, em uns três ou quatro vídeos, o que eu levo para o relo. Então vamos resumir de novo, chefão? Então eu levo três carretilhas. Uma com a taia de cristal, que é uma linha 10. Outra com a linha 10 fina para puxão. E uma com fio 4 grosso patenteio, tá bom? Então esses três eu levo. Pipa, o que eu levo de pipa para o meu relo? Eu levo sempre raia. Eu sempre estou preparado com raia, tá? Porque a raia é uma coisa que eu gosto de soltar. E quando eu vejo também que a pipa não está dando muito bom, não estou conseguindo executar legal. Eu boto uma raiona com ventão para rodar. Eu boto ela com vento fraco para puxar. E ela dá muito bom, porque a raia é uma pipa que ela vira muito rápida, tá? E o movimento dela já se executa por zito. Então ela já sai numa vantagem na frente. Olha a barriguinha. Tá achando que é de plástico, não tem barriguinha? Então eu levo raia. Essas aqui eu trouxe para casa para furar. Essas vai para a loja, para a venda na loja. Tem acho que 30 raia aqui. E eu levo pipa também. A ideia, a gente vai na loja agora que eu vou mostrar as pipas. Viu, chefão? Aqui eu levo para o relo também, tá? Vamos para lá? Vamos finalizar lá? Então a gente vai finalizar esse vídeo na loja agora. E galerinha, no próximo vídeo você já vai ver relo. Por que a gente não gravou relo ainda? Porque está chovendo. Então vocês precisam compreender, tá bom? Então eu vou dar um tapa na câmera. Olha que a câmera for para o lado e já vai estar dentro da loja. Porque é uma mágica que dá isso aí. Né, chefão? Então segura aqui. Um, dois, três e... Pronto. Estamos aqui na loja, em frente à nossa lojinha. E galerinha, antes de eu mostrar as pipas, eu sei que vocês vão me perguntar quanto de linha eu coloco em cada carretilha. Eu raramente coloco toda a linha preparada. Só quando eu vou em festival, porque ela é dedo na certa. Aqui a galera não é muito acostumada a dar dedo e ninguém cortar no dedo. Então eu coloco pouca, ó. Tiger de cristal, coloquei 200 jardas. A minha dente de tubarão, coloquei mais 200 jardas aproximadamente. O meu fio 4, eu coloco 500. Por quê? Porque essa eu busco longe, entendeu? Quando eu boto fio grosso, pipa grande, é para me buscar mais longe. Então eu botei 500 jardas. Se eu perder, eu tiro mais um relo, se eu não perdi muita linha. E depois, se eu perder mais uma, eu boto um pouco mais de linha. Eu não uso muita linha no dedo, porque corta bastante aqui, até porque na minha cidade de vento é forte. E eu uso essa fita de dedo, ó. Não tá vendo, chefão? É, viu agora, né? Então eu uso essa fita de dedo, que é o quê? Esparadapo. Esparadapo, se não me engano, é da Kramer. Inclusive, Kramer paga nóis, né? Muito bom. Da Kramer, eu vou rasgando a largurinha que eu quero do meu dedo. Geralmente é a largura de uma polegada, tá? Então eu uso isso. Então é isso. Minha carretilha ali, 200, 200 e 500 jardas. Geralmente eu boto umas 200 para mim ir para o combate. Agora vem aqui que eu vou mostrar as pipas que eu levo, beleza? Vem que vem. O que eu levo de pipa? Então eu vou colocar duas raias. Geralmente eu levo uma ou duas raias. Eu levo pouca, tá? De 80 grande, eu levo geralmente duas ou três também. Aí aqui eu tenho lápis, né? Que eu gosto também, que é uma pipa média. Tanto para puxar com vento fraco, quanto para tentear com vento mais forte. Levo umas duas, murchinha. Eu levo ali também umas murchinhas, umas três. Aquela pipinha que eu gosto bastante, a batata roncadeira, umas cinco. E a pequenininha, umas três. Uns dois peixão. Então geralmente eu levo aí, no total, umas dez pipa. Aqui eu acho que tem um pouquinho mais. Mas eu levo umas dez pipa. E raramente eu volto com menos de cinco para casa, tá? Geralmente eu tomo dois ou três relo aí. E já deu a gravação do vídeo, tá? Porque o vídeo não fica gravando o dia todo, o dia todo. Então já é o suficiente para mim gravar. E depois do vídeo, às vezes eu tiro um combate ainda. Mesmo depois da gravação, toma algum outro relo, corta alguma outra também. Mas no geral é isso. Então eu levo pipa pequena para puxar. E eu levo as maiores para tenteio, tá? E a raia também aqui para puxar e tal. Essas pipas aqui são as que eu levo. Por volta de dez pipas. Certo, chefona? Vamos para fora? Galerinha, foi isso então. Agora a gente vai para a gravação do relo. E vocês vão ver em outro vídeo. Porque o vídeo fica muito grande, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Você tem alguma dúvida? Posta aí abaixo. Eu acho que eu esclareci tudo o que eu faço aí antes de ir para o relo. Muito importante a questão. Voltando a lembrar a questão da secagem da linha, tá? Então é isso, né, chefa? Vamos para o relo. Vocês veem no próximo vídeo. Obrigado, galerinha. Um forte abraço para todos vocês. Lembre-se. É a diamante sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.